É a gangue Ih, caralho É a gangue A gangue tá presente Adivinha, quem chegou no bairro? É a gangue Pitbull pra perto O rastro É virar lata Falou pra mim que tá afim de sair de casa Me pediu pra levar pro giro da madrugada Falou com os criodas gangue Bagosa, dá um oi pro nosso making off Fala tropa Gente, hoje é gravação de Mega, tá bebê? Mega da gangue 4 em troco Bem estourado, porque a Jade tá Vem comigo, gente, pra vocês conhecerem um pouco do sítio Já está se refrescando Olha isso, a Gazinha se refrescando Ele pica total Calor tá como? Calor tá como? Já pique como? Abre aí Vem fazer a fila Vem fazer a fila Sempre aqui que ela é a prova da água que eu sei Não? O passinho Qual que é o passinho, gente? Vem, vai É o passinho do nosso marido do risco, cara A água tá boa, viu? Tá cala demais Aqui é uma areazinha gourmet, entendeu? Gente, é o luxo A piscina, mostra a piscina, gente No final da gravação todo mundo vai pular Ô, Marco Pula aí Viu uma lá Ah, que lindo É um vlogueiro, gente Fala respeito do lançamento Vai vir mega brava demais Dá um oi aqui pro making of, ó Ó, o making of! Me trova! Diretamente! Tá acontecendo, hein, filho Tá rolando Já chegou aí, ó É, Gazinha Tem que ver essas gatas E a gente tem que ver Ela é gostosa É pra ela, amor Muito gostosa Gente, dá um hello pro nosso making of Só gostosa Esperando aí o Tami pra gravar Olha quem está aqui, gente. O chefe está da gravação, senhorite. Não, desculpa, da produtora. Eu mesmo. Ele está falando, né, quem somos nós. Esse cara é a gangue, e as amigas perguntam o que é isso. Quem que esses meninos que vivem de funk só de scraque. Respondendo pro marco do início, liga eu no sítio. Quem que é esses caras é a gangue. Nem tenta acompanhar com essa foda. E as meninas aqui, quando começar o início, eles vão ficar só assim, do jeito que vocês estão. Só carão. Aí tem dois, vou falar, pode dançar. Ou embrasar, sei lá, não sei o que eu vou falar não. Aí vocês vai, levantam. Só as meninas, vai. Deixa as meninas levantar e vocês dançam. Vocês vão dançar. Cria da gangue onde chega faz a festa. Eles ficam puto enquanto as puta desce a tcheca. Pode falar, pode sultar. Sei que é difícil admitir que nós que sabe trabalhar. Pode falar, pode sultar. Marcos inícios é avançado, tá difícil de pegar. Pode falar, pode sultar. Sei que é difícil admitir que nós que sabe trabalhar. Olha, baguncinha na primeira cena, tá? Olha aqui, cheio de mulheres. Olha esse galã aqui, gente. É uma frutaria queimada. Como é que foi a primeira cena? A primeira cena, muita bunda na minha cara. Muita bunda na minha cara. Fala, Pelézinha! Que gostoso! Fala, Pelézinha! Fala, Pelézinha! Fala, Pelézinha! Fala, Pelézinha! Fala, Pelézinha, tropa! Eu acho que o trem tava quente, Zé. Adorei, né? Igual o macaco. O mais closeiro da gente falou. Ele só dá close. Só close. Deni? Só close. Oi, peoples! Desculpa, indemnina! O que foi que? Desculpa, são colaboração? Respondeu o Marcos Vinícius. Liga, eu no sítio. Quem que é esses caras? É a Gaia. Pode falar, pode surta. Sempre é difícil, aqui, nos aplicamos. Sabe nos trabalhando. Pode falar, pode surta. Marcos Vinícius avançado. Eu vou pra água, hein, cara? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, que saudade do valdão. Tente demais, dos vinhos, dos vestidos. Ponte gostoso com os caras da gangue, do jeito que você gosta. Desce, vem, só um vinho, só um vinho. Gente, chegamos ao fim de mais uma gravação. Alguém tá aqui? Luanzeira. Marley, a gente vai finalizar hoje o making of da gravação da Mega. Galera curtindo a piscininha. E aí, brother? Vaguinho, dá um reloj pro making of. Finalizando mais um tempo de gravação. Como é que foi a gravação? Fala aí pro making of. Foi bem molhada. Gente, então é isso. Certo, exécutor. Certo! É exécutor! É exécutor! É exécutor!